Olá pessoal, nós vamos hoje continuar a questão do isolamento, falando um pouquinho mais da questão da imunidade. Hoje como convidado nós temos a Aline da Farmavante e a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o terreno biológico. Espero vocês! Boa tarde, mais um programa Saúde, Sempre Saúde. Hoje então nós vamos falar sobre o terreno biológico. Estamos aqui com a Aline da Farmácia Farmavante e vamos dar continuidade no programa anterior. Nós, por isso, optamos por continuar dentro deste assunto. Fabrício, o que você tem a nos falar sobre a respeito da imunidade? Onde surgiram muitas dúvidas? É muito interessante, Raquel. Como eu falei na edição anterior, as pessoas hoje estão vivendo essa questão do isolamento e elas estão criando todo esse estado de alerta. Eu preciso ficar em alerta, eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer. Isso ativa todo o meu sistema autonômico, um sistema automático do corpo que reage várias reações químicas e metabólicas acontecendo. E nesse período, como eu falei anteriormente da atividade física, da questão emocional, hoje a gente vai falar mais da parte química. Porque muitas pessoas, às vezes, em casa, estão se alimentando mal. Esse estado de alerta altera todo o meu sistema imunológico. Então, hoje a gente trouxe uma convidada especial aqui, da Aline, da Farmácia Farmavante. E ela vai passar para a gente alguns recursos que a gente pode estar utilizando para aumentar a nossa imunidade. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde. Eu sou a Aline Ferreira, farmacêutica da Farmavan, farmácia de manipulação. E é uma honra estar aqui hoje, né, conversando com vocês um pouquinho mais sobre a imunidade. Então, Fabrício, nosso sistema imunológico, ele está apto a nos proteger sobre, através, assim, de micro-organismos invasores, tais como os vírus, bactérias, demais organismos também. Porém, nós temos diversos fatores que podem estar interferindo e fazendo com que o nosso sistema imunológico, ele não trabalhe de maneira eficaz, tá? Quais são esses fatores? Sono, atividade física, a própria alimentação, que você considerou agora. e agora a gente está vivendo num momento de estresse, de tensão muito grande, onde a gente tem diversos desequilíbrios, né, no nosso organismo. Então, uma das maneiras que a gente coloca aí para estar fortalecendo o sistema imunológico é através mesmo de uma boa alimentação, onde você vai ter alguns compostos bioativos presentes em frutas, legumes, verduras, e esses compostos, eles vão estar atuando de maneira eficaz, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Muitas vezes a gente não faz um consumo adequado, né, através da alimentação. Daí a importância também de algumas suplementações específicas. Vários nutrientes, dentre eles selênio, zinco, magnésio, vitamina C, vitamina D. A gente pode estar fazendo alguma suplementação, claro que com acompanhamento profissional e você tem as doses adequadas e para você estar utilizando, não apenas nesse momento, né, mas durante aí um, é um estilo de vida, é um hábito, né, que a gente tem que estar sempre focado nisso. Porque a gente sempre tem, né, ocasiões que a gente tem que estar com o nosso sistema imunológico com um bom funcionamento. Com certeza. A gente tem exames para mensurar isso aí, Raquel? Sim, a gente faz os exames laboratoriais. Como a Aline falou, muito importante o acompanhamento médico. Justamente para a gente perceber aonde que está o desequilíbrio. Também muito importante, que eu acho que a Aline falou, não só nesse momento. Talvez neste momento, por a gente estar vivendo este período, as pessoas tenham percebido da importância de se cuidar mais da alimentação, de uma atividade física, tudo isso vai contribuir para melhorar o seu padrão de saúde. Porque não é somente nesse período, como ela falou, o estilo de vida. Então, quanto mais cedo, mais precocemente a gente adotar um estilo de vida melhor, a gente vai poder enfrentar esses vírus, essas bactérias, que surgem mesmo de uma forma mais adequada. Quanto à suplementação, eu gosto muito, né, eu destaco aqui, principalmente nesse período, da vitamina D, né, que a Aline também trabalha já, né, com esse ativo lá na farmácia. A vitamina D é muito importante, tem vários estudos. Se você, telespectador, abrir o Google Acadêmico, tem vários estudos científicos em cima dos benefícios da vitamina D. A gente estava conversando também sobre a beta-glucana. São todos compostos que vão atuar na imunidade, não é, Aline? Exatamente. O que você tem lá de trabalhos, assim, que você, na farmácia, esteja trabalhando mais, principalmente nesse período? Então, eu acho muito importante a gente ressaltar realmente a vitamina D. A vitamina D, ao contrário de que muitos conhecem como sendo um nutriente, ela é considerada um hormônio também. Ela pode ser sintetizada no nosso organismo através da exposição solar, numa concentração, numa quantidade de tempo ideal, onde você tem uma melhora, né. Ela é considerada um hormônio porque ela participa de diversas reações no organismo, né. E ela faz parte da maturação de diversas células, incluindo as células do sistema imunológico. E ela já é relacionada com a imunidade há muitos anos, né. A gente já tem essa evidência científica. Tem um estudo que foi publicado no ano de 2010 relacionando a melhora de pacientes com níveis de vitamina D mais alta e relacionando, assim, pacientes que estavam com a baixa, né, níveis séricos baixos de vitamina D, eles estavam mais susceptíveis à influenza e outras infecções respiratórias também, né, virais. Então, agora, também falou-se novamente com esse estudo que foi publicado de Turim, que pacientes que estavam, né, contaminados com Covid, eles estavam apresentando uma hipovitaminose D. Então, a gente tem aí diversos, como a doutora relacionou, diversos estudos que estão relacionando a eficácia da vitamina D. E como ela é sintetizada no nosso organismo através da exposição solar, muitas pessoas encontram-se hoje com insuficiência de vitamina D, né. Porque, pelo próprio estilo de vida, porque a gente sai de casa cedo, não tem aquela exposição diária, já entra num trabalho, na escola. Então, assim, muitos na população estão com a carência de vitamina D, que seria importante fazer esse acompanhamento, né. A maioria dos pacientes que a gente dosa o nível de vitamina D, ela está realmente insuficiente, a maioria deles. Porque, como você falou, a exposição solar é mínima hoje. Então, eu pego, às vezes, pacientes com 10, 12, que é um nível muito baixo. Então, abrindo aí um leque de doenças que podem comprometer o organismo em função dessa baixa. A gente tem que lembrar também, né, pessoal, que a gente está vivendo nesse período, mas a gente também tem que observar também como um todo as outras diversas doenças, né. Sim. Como eu falei semana passada, se a gente for pegar as 10 maiores causas de morte no mundo, as duas que a gente chamou atenção semana passada foi a questão das doenças coronárias e da depressão, né, e as doenças que envolvem também a nutrição. Então, isso é muito importante, porque quando eu estou em um estado de alerta, quando eu estou em um estado, né, onde eu estou com medo, eu estou alterando todo o meu metabolismo, principalmente a questão do cortisol, né, dos hormônios. E a vitamina D vai estar ajudando também a trabalhar essa melhora da resposta, né, e alterar e melhorar também toda essa questão hormonal também. Lá na farmácia, Aline, você tem algum composto que você trabalha, que você associa mais coisas para estar fortalecendo mais esse sistema? Como que é feito? Então, nós temos diversos nutracêuticos, né, que são esses compostos bioativos que a gente encontra de forma natural e que a gente consegue concentrar para a gente estar fazendo a suplementação. A gente pode estar fazendo cápsulas contendo zinco, selênio, que também vai estar estimulando células, maturação de células do sistema imunológico, a própria vitamina C, a vitamina D. A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, você vai ter uma maior biodisponibilidade. O que seria isso? Você vai conseguir aproveitar mais aquela fração que você vai estar absorvendo, né, ingerindo da vitamina D e um veículo oleoso, tá? Então, a gente faz as gotinhas também, veículo oleoso. E tem diversos outros nutracêuticos, a beta-glucana, que a gente pode estar colocando associada em cápsulas também. A espirulina, o que seria a espirulina? A espirulina, ela é uma cianobactéria, tá? Ela é muito rica em vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas têm uma ação muito interessante, porque elas participam de diversas reações do organismo também e estimulam células do sistema imunológico. Então, a espirulina, ela contém essas vitaminas do complexo B, proteínas, minerais, e ela tem uma ação específica de aumento de níveis de interferon 1, que é uma ação específica que dá uma resposta antiviral. Então, ela é excelente para ser utilizada, muito fácil de ser encontrada. Na farmácia, a gente faz as cápsulas da espirulina e a concentração pode variar de pessoa para pessoa. Excelente, pessoal. Então, fica a dica. Mais alguns recursos aí para a gente estar fortalecendo o nosso sistema imunológico. Vale a pena ressaltar também a importância da atividade física, da meditação. A gente diminuir essa massa do conflito que a gente está vivendo. A gente tentar achatar um pouco essa curva. Então, o que eu posso fazer hoje para tentar diminuir um pouco o meu estresse? A alimentação, hoje, ela acaba ficando prejudicada. Muitas pessoas não estão querendo sair de casa. Às vezes, fica pedindo comida pronta. E, às vezes, isso atrapalha todo um sistema, todo um sistema imunológico. Então, é muito interessante o que a Aline falou, porque através desses recursos, hoje em dia, da suplementação, a gente pode estar aí fortalecendo mais o nosso sistema de resposta do organismo. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer à Aline a presença aqui da Farmavante também, farmácia de manipulação. Vai estar passando aqui o endereço da Farmavante, tá? Convido você de novo para estar conosco aí no programa que vem. Uma boa tarde para você. Até a próxima no programa. Saúde! Sempre saúde! Aguardo você no próximo programa. Tchau, tchau!